Música 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 Vamos ouvir só a voz do meu Brasil, só a massa Vermida Viva o amor Viva a sua casa, coração Viva o amor Viva a sua casa, coração Viva o amor Viva a sua casa, coração Não, 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 não O que é que eu vou fazer agora Se o teu sol não brilhar por mim Não são as estrelas, muitos coloridos Existe uma que não colorir Não são as estrelas, muitos coloridos Existe uma que não colorir Forte, sorte na vida Filhos cheios de amor Todo verbo que é forte Se conjuga no tempo Perto, longe o que for Você não sai da minha cabeça e minha mente voa Você não sai, não sai, não sai, não sai Você não sai da minha cabeça e minha mente voa Você não sai, não sai, não sai, não sai Entre o céu e o céu e o céu existem mais coisas De que junto nosso próprio pensam Que vagam pelo céu, vão com aquele sentimento de amor eterno Entre o céu e o céu tem um aumento Existem mais coisas que junto nosso próprio entendimento Que vagam pelo céu, vão com aquele sentimento de amor eterno A CIDADE NO BRASIL